Salmos de número 40 versículo 1 diz assim a palavra de Deus Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor Que palavra tremenda, que palavra forte vinda da parte de Deus Eu creio que nessa palavra Deus vai falar contigo E tem uma palavra aqui nesse texto do Salmo 40 versículo 1 Que chama-nos a atenção, que é a paciência Será porque muitas pessoas não são abençoadas? Muitas pessoas não recebem as bênçãos de Deus? Aqui está a resposta Porque tem muitas pessoas que não tem paciência Tem muitas pessoas que não querem esperar Tem muitas pessoas que querem ser logo abençoado A Bíblia diz, querido, que mil anos é como um dia E um dia é como mil anos para Deus Então, querido, Deus tem o seu tempo certo de nos abençoar E muitas das vezes nós não queremos esperar Nós não temos a paciência Olha o que o salmista diz Eu esperei com paciência Quando a gente espera com paciência Deus, Ele ouve o nosso clamor Deus, Ele ouve o nosso socorro É preciso eu e você termos paciência Para sermos abençoados Para sermos agraciados pelas bênçãos de Deus Mas a maioria das pessoas, elas não têm paciência Elas querem logo no momento deles E aí eles vão embora Eles não esperam aquilo que Deus preparou para eles E quantas pessoas têm perdido as suas bênçãos Porque não têm esperado no Senhor Que o Senhor venha nos ensinar a esperar nele Nós vamos fazer uma oração específica Para que Deus venha nos ensinar a esperar nele É preciso nós sabermos esperar É preciso nós termos paciência É preciso nós sermos pacientes Para receber as bênçãos de Deus Deus Todo-Poderoso Deus de Glória Criador dos céus e da terra O salmista, ele disse que ele esperou com paciência E quando ele esperou com paciência, Senhor Tu se inclinou e ouviu o clamor dele Tu ouviu as frustrações dele Tu ouviu a oração dele Então nesse momento, Senhor Nos ensina a termos paciência Eu quero ter paciência Para esperar a minha bênção Meu irmão, espere com paciência Que você vai ser abençoado Deus vai te abençoar No momento, Deus não tarda E Deus não falha Deus manda na hora certa Na hora certa, Ele vai te abençoar Na hora certa, Ele vai te dar a tua bênção E você vai se alegrar E você vai festejar Como diz o Salmo 100 Celebrai com júbilo ao Senhor Então você vai jubilar Porque Deus vai te atender Deus está te ouvindo Ontem nós lemos uma palavra Dizendo que Deus do seu trono está nos olhando Ele continua a olhar para você Porque Ele tem um desejo de te abençoar Ele tem um desejo de mudar a tua vida Ele tem um desejo de mudar a tua história Então creia Que o Deus Todo-Poderoso Ele é contigo Mas creia E tenha paciência Então por isso, Senhor Nós te pedimos Vem mudar a nossa história Ah, Senhor Nos ensina a termos paciência Nos ensina a esperar Nos ensina a ser paciente Tira toda a inquietação Do nosso coração Porque às vezes Nós ficamos inquietos Meu irmão É por isso que nós não somos abençoados Mas em nome de Jesus Que o Senhor Vem nos dar Inquietude Que toda a inquietude Saia do nosso coração E que nós possamos ficar quietos Esperando as bênçãos de Deus Então eu creio Que o Deus Todo-Poderoso Vai te abençoar Eu creio Que Ele vai derramar dos céus E vai escancarar as janelas dos céus Bençãos vêm sobre a sua vida Bençãos sem medida Vai chegar na tua casa Então creia Que o Todo-Poderoso Vai ouvir o teu clamor E vai se inclinar E vai te responder Porque Ele é Deus de vitória Assim eu te abençoo E declaro as bênçãos de Deus Sobre a sua vida Em nome de Jesus Só lembrando meu irmão Você que não é inscrito ainda no canal Se inscreva no nosso canal Deixe o seu like Deixe também O sininho da notificação Para que o YouTube Identifique Que nós estamos sendo visto e ouvido Então creia Que Deus é poderoso Para te abençoar E compartilhe essa mensagem Com outras pessoas Em nome de Jesus Amém Amém